Hoje eu vou falar para vocês quatro benefícios da erva de São João do Mentrasto da Caatinga de Bode essa planta que você está vendo aí, o Ageratum conizoide, seu nome científico o primeiro benefício que essa planta traz para nós, ela combate cólicas menstruais e regula a menstruação isso é muito poderoso, essa planta aqui, ela combate as cólicas e regula a menstruação então esse é o seu primeiro benefício o segundo benefício é uma planta fantástica para as articulações para artrite, artrose, reumatismos, ela é muito poderosa, sabe por quê? porque ela é um anti-inflamatório potente e também é analgésico poderoso então é muito bom para artrite, artrose, para os problemas articulares o terceiro benefício da erva de São João, ela evita a formação de pedra nos rins e isso também é muito bom, porque existem pessoas que tem facilidade em formar pedras nos rins em formar cristais, e se você utilizar essa planta aqui, você vai estar evitando a formação de pedra nos rins e o quarto benefício é uma planta muito boa para utilizar no tratamento de dores de cabeça se você tem esse problema de dor de cabeça, essa planta aqui é um bom analgésico e pode ajudar bastante e isso melhora ainda se você associar erva de São João com picão preto tchau